MÚSICA MÚSICA Pra cada um que passa a sombra, outro pra nos nausear Vai ver que é a letrinha que observa o seu olhar É reflexo do seu quase crime que levou tanto esse fraco O broto ficou tonto, de repente se viu pronto Vai torturando a mesma tecla A consciência contra o humor Quebrando os óculos escuro Será que nossas lentes de contato São a desoficina do futuro? MÚSICA 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 MÚSICA